Música Tu com a minha bitch back Sendo igual Johnny, tá uma moda infame Tu com a minha bitch back E ela que desce, 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 desce Tu boas a vadia no meu carro Perguntar pra ela se eu faço mais A perna dela tramitou para o design Desce que desce, desce, desce Cê sabe como eu amo a sábado Eu amo quando eu celebrai Meu chão só jogando Meu chão não gando Me rebola pra mim Do with me a bitch back Sendo igual Johnny, tá uma moda infame Do with me a bitch back Ela que desce, 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 desce Do with me a bitch back Do with me a bitch back Sendo igual Johnny, tá uma moda infame Oi!